A gente abre a edição de hoje falando de uma realidade preocupante aqui em Teresina. 95% dos segurados do IPMT ainda não fizeram prova de vida. Sem esse processo, os benefícios previdenciários e de saúde podem ser até suspensos. Mais de 5 mil pessoas precisam atualizar os seus dados no Instituto de Previdência do município, que são aposentados e pensionistas. Pela primeira vez, o IPMT vai fazer a prova de vida a partir de um cronograma. Apenas 25% das pessoas previstas para este mês foram atualizar os dados, o que preocupa porque o benefício pode ser bloqueado. Por lei, tem que fazer esse comparecimento e provar realmente que ele ainda está vivo e que o benefício ainda pode ser pago ao mesmo. E assim é evitar que algum beneficiário que tenha já cometido, infelizmente, o falecimento, passe ainda os familiares a estarem recebendo um dinheiro que é impróprio. Como já está previsto em decreto, no mês subsequente que não foi feita a sua prova de vida, será feito o bloqueio dos benefícios. Até que o mesmo compareça ao IPMT, aí assim o benefício será liberado novamente. Todos os aposentados pela prefeitura precisam fazer a prova de vida, que começa pelo agendamento. Daí, a pessoa vai decidir o melhor dia e horário para comparecer aqui no prédio do IPMT, das 8 da manhã até as 1 da tarde. O cronograma segue assim, de acordo com o mês de nascimento. Para este mês, setembro, as pessoas que nasceram em janeiro e setembro precisam agendar e comparecer para a prova de vida. Já em outubro, os nascidos em fevereiro, março, abril e outubro. Em novembro, é a vez de quem faz aniversário em maio, junho, julho e novembro. E dezembro, até o dia 20, os meses de agosto e dezembro. É a primeira vez que o município faz a prova de vida? Não, com essa modalidade, de forma de atendimento, sim, é a primeira vez. No ano passado, nós fizemos o censo previdenciário, que foi um censo mais completo, que envolveu também os ativos, mas a prova de vida, que são só dos aposentados e pensionistas, é a primeira vez que fazemos dessa forma, com agendamento, registro e sistema. Obrigado. Obrigado.